Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje vim responder algumas perguntinhas pra vocês que eu mesma coloquei aqui no caderno, não sei se dá pra ver o que tá com lápis, aí eu escrevi e eu vou responder pra vocês. E a primeira pergunta é qual a sua idade? Eu tenho 19 anos, mês que vem eu vou fazer 20, no mês de novembro, quais canais você mais assiste? O canal que eu mais assisto é canal de receita, vlog, rotina e essas coisas. A terceira pergunta, você grava todos os dias? E não, não gravo minha gente. Todos os dias, às vezes nem deu tempo de gravar, nem passa pela minha cabeça, nem deu tempo de vídeo, o que eu vou gravar, é isso. A quarta pergunta é, em média, quanto tempo por dia você passa no YouTube? Eu acho que eu passo em média assistindo vídeo no YouTube 3 horas, 2 horas, mas na maioria do meu dia eu passo o dia todinho quase assistindo vídeo no YouTube e na TV. A quinta pergunta, grava com câmera ou celular? Eu gravo com celular. A sexta, você acha sua câmera boa? Qual a marca? E sim, minha gente, eu acho a câmera, a câmera do meu celular boa. E a marca do meu celular é o iPhone 6 Plus. A sétima pergunta, há quanto tempo você tem um canal? Se eu não me engano, eu acho que eu tenho um canal mais de um ano. E que eu comecei a gravar vídeo, foi há 6 meses atrás ou 5. A oitava pergunta, você gosta da sua aparência nos vídeos? E eu não vou mentir para vocês, minha gente, mas eu não, não... Não gosto muito. A nona, você ganha dinheiro com o YouTube? E não, não ganho. É... Sou iniciante, comecei agora há pouco no YouTube a gravar vídeo e... E não ganho ainda. E a décima e última pergunta é... Qual editor você usa? Eu uso o editor CapCup, não sei se é assim que fala, e o InShot. Gente, vou deixar o vídeo aqui pra vocês, hein? E esse foi o vídeo, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixe seu like e se inscreva no canal, que você vai estar me ajudando bastante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. É... Já vai se inscrevendo pra você ficar por dentro de todo o vídeo. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo. Um beijo e até o próximo.